Sete novos casos da variante Delta foram confirmados pelo Observatório de Vigilância Genômica de Minas Gerais. Assim, já são pelo menos 11 diagnósticos da variante confirmados no estado. Em Montes Claros, no norte de Minas, um homem de 30 anos testou positivo para essa cepa. Quem traz as informações é a repórter Juli Rodrigues, da TV Gazeta Norte Mineira. A prefeitura da cidade de Montes Claros confirmou o primeiro caso da variante Delta da cepa indiana de Covid-19 no município. Essa variante do coronavírus é considerada uma cepa mais transmissível e foi responsável pela segunda onda da Covid-19 na Índia. Dentre os sintomas relatados pelos especialistas, há perda de audição, diarreia e até mesmo casos de gangrena. Alguns pacientes também já chegaram a apresentar quadros com dor de estômago, náuseas, vômitos, perda de apetite e dores nas articulações. O paciente trata-se de um homem de 30 anos que teve infecção por Covid-19 no dia 20 de julho. O caso foi notificado, testado e monitorado pela Vigilância Epidemiológica Municipal. É um paciente que já havia recebido a primeira dose da vacina em poucos dias e os seus contatos familiares também haviam tido confirmação para Covid. A maior preocupação que o município teve foi que na investigação epidemiológica, no rastreamento deste paciente, descobriu-se que nem ele, nem nenhum dos seus contatos fez nenhuma viagem recente. Portanto, ele foi contaminado por uma outra pessoa que provavelmente tenha saído do município e tenha se contaminado fora. Há uma possibilidade, já temos no nosso município a cepa delta em circulação. A prefeitura de Montes Claros informou também que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas através da Secretaria de Saúde. No município, está sendo realizada a capacitação de profissionais da rede de saúde e os hospitais têm sido notificados para se manterem em alerta. Ainda na nota, foi informado que a prefeitura solicitou ao Ministério da Saúde doses extras de vacina contra a Covid-19 para a cidade. A intenção é que a vacinação seja acelerada e que a imunização auxilie na redução de infectados na cidade. Além de Montes Claros, a presença da variante delta já foi confirmada nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Virginópolis, Itabirito, Unaí, Carangola e Divino. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as ações de vigilância genômica do coronavírus foram ampliadas e cerca de 180 amostras estão sendo analisadas semanalmente.